A primeira pergunta vem de Uberaba, Minas Gerais. A Fabiana Cristóvão quer saber, a fita de pesagem para equinos pode ser usada em todas as raças e idades? Ela é confiável? Fabiana, quem responde as suas dúvidas é a Raquel Benaz, nossa médica veterinária da Orofino Sol de Animal. É com você, Raquel. Fabiana, sim, a fita de pesagem pode ser utilizada em todas as raças, em machos ou fêmeas, com exceção apenas das fêmeas gestantes. Sim, ela é um método confiável e de baixo custo e pode ser utilizado, por exemplo, quando você quiser estimar o peso do seu cavalo para fazer a vermifugação. Perguntinha agora de Daniel Silqueira, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O gelo também serve para o tratamento de lesões ou pancadas? Serve, Raquel? Sim, Daniel. O gelo é uma excelente terapia complementar aos tratamentos convencionais. Mas lembre-se que para surtir o efeito desejado, o gelo deve ser aplicado apenas 48 ou 72 horas após a pancada e ele deve permanecer no local da pancada por no máximo 20 minutos. Associado ao gelo, nos casos das lesões ou pancadas, você pode fazer o tratamento com anti-inflamatórios, como o Maxicam, da Orofino. O produto vem na forma injetável, que você pode fazer ou no músculo ou na veia, e oral, que é bem prática e pode ser feito diretamente na boca dos cavalos. Juliana Dias, de Salvador, Bahia, pergunta, como faço para deixar a crina e a cauda cumpridas, mas sem quebrar? Como ela faz, Raquel? Juliana, primeiro, verifique se o seu cavalo não está quebrando os pelos da crina e da cauda na seca do piquete. Ou então, se não existe outro cavalo que divide o piquete com o seu cavalo, que está mastigando os pelos da crina e da cauda do seu equino. Existem capas específicas para essa região que podem ser utilizadas até que esse problema seja resolvido. Além disso, penteie, escove a crina e a cauda do seu cavalo somente depois que essa região estiver limpa. Se você escovar ou pentear essa região com os pelos sujos, a escova pode quebrar os pelos da crina e da cauda. Uma boa dica para fazer a limpeza da crina e da cauda é o sabão branqueador da Orofino. E a última participação de hoje é de Bruno Teixeira, de Petrópolis, Rio de Janeiro. Ele conta que o cavalo dele foi para o piquete nestas férias e ele gostaria de aproveitar para desinfetar a baia. A Orofino Saúde Animal tem algum produto? Tem, Raquel? Você pode utilizar o CB30TA, Bruno. Utilize o produto na diluição de 10 ml para 30 litros de água. Dessa forma, o produto vai ter ação nas bactérias, fungos e esporos. Muito obrigada e até a próxima! Obrigada, Raquel! E obrigada a você que participou do programa. Às quartas-feiras, a gente sempre responde aqui no Orofino em Campo as dúvidas mais comuns no campo. Se você tem alguma pergunta, envie pelo e-mail ourofinicampo.com ou ligue para 0800-941-2000.